Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra, com prazer grande aqui no Ciência e Pesquisa, com o professor mestre Emílson Alain de Carvalho, ligado à gerência administrativa da nossa universidade, mestre em administração, professor da universidade, especialista em gestão estratégica de universidades, graduado em ciências contábeis também pela nossa universidade. O professor Emílson, nós falávamos em modificação da Unisul. O Brasil inteiro, as universidades todas, as federais, elas têm uma estrutura característica, eu diria, eu vou usar uma palavra aqui pesada, jurássica. Jurássica. O que a Companhia de Jesus, através dos jesuítas, vieram para cá em 549, faziam que era dar aulas, nós fazemos hoje não com a competência deles. Me permite dizer isso, eu falo isso não falando e referenciando a outro professor, mas a minha própria postura, que fazia um trabalho assim. E a universidade hoje, a nossa universidade, quer mudar radicalmente isso. Então, ao invés de ter disciplinas isoladas, onde a pessoa trabalha aquele conteúdo e vai embora, nós teremos unidades de aprendizagem, onde um, dois, três ou quatro professores até poderão estar juntos nesses conteúdos que serão interessantes. Como é que tu vês isso, professor? E se tens algum receio a respeito disso? É um desafio interessante? É uma dúvida? É uma mudança de postura radical? Como é que tu vês, professor? Conta para a gente, Nilson. Professor Gilson, fazendo referência aí às universidades públicas e às mais conservadoras, realmente, a gente acompanhando o mercado em outros segmentos, a gente observa que o mercado requer mudança. Então, eu acho que a gente não pode continuar numa estrutura rígida. E a proposta da universidade, nesse novo projeto, dentro do plano de gestão do professor Ailton ou do professor Salésio, exatamente está duas, vamos dizer assim, duas premissas muito latentes, que é a questão da flexibilidade e da mobilidade dentro da universidade. Isso. Fortalecendo, sobre maneira, o tripé que forma a universidade, a pesquisa, o ensino e a extensão. Exato. Então, para que a gente consiga esse fortalecimento dentro da pesquisa, do ensino e da extensão, faz-se necessário também nós fazermos uma modelagem nos nossos projetos pedagógicos, nos nossos planos e planos de ensino. E aí está-se inserindo a unidade de aprendizagem, onde vai-se ao encontro de uma determinada competência, uma habilidade para atuar nesse mercado. Professor Emil, se eu sou muito ousado em dizer, ou ter a expectativa de que nós seremos uma referência até internacional, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, com essa nova composição, com esse novo cenário que a universidade vai mostrar para o mundo, professor? É, no Brasil, sem sombra de dúvida, nós seremos inovadores e pioneiros nessas novas diretrizes acadêmicas. Existe, nos Estados Unidos e no Canadá, algumas universidades que já trabalham mais ou menos nessa linha, não no mesmo modelo que a universidade está propondo, mas no Brasil, certamente, nós seremos pioneiros e acredito ser, será um diferencial da nossa universidade. Isso falando tanto no ensino presencial quanto no ensino virtual. Pois é, pois é. Porque nós iremos, estamos indo além, além fronteira com o nosso ensino virtual, através do nosso campus da universidade virtual. E a busca pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, também no ensino virtual é muito forte e já apresenta bons resultados. São duas coisas que eu penso interessantes assim. Primeiro, é que o ensino virtual, ele está caminhando sempre com a professora Jusimara Huesler, na coordenação, muito próximo com o ensino presencial. Em segundo lugar, se fala muito na qualidade do nosso ensino virtual. Como é que o senhor vê, em que termos está, em que ponto está, em que nível está, a que nível está a qualidade do ensino virtual da Unisul, professor? Professor Gilson, eu iniciei a minha vida de docente em 1993. Eu jamais pensaria que a gente poderia chegar a esse momento que estamos vivendo. Hoje, a Unisul virtual dá um suporte muito grande para o ensino presencial. E a gente observa já nas próprias salas de aula, onde a gente está trabalhando uma determinada temática e os alunos estão conectados na rede mundial de computadores, já pesquisando sobre assuntos. Ou seja, estão usando o mundo virtual para construir o conhecimento. Isso é fantástico. Isso é, sem sobrevílio, fantástico. É muito bom para o professor ter a condição de fazer uma discussão de nível, de qualidade com os seus acadêmicos. E aí, professor, não tem como mascarar nada. O professor tem que ser competente, tem que ser bom realmente, porque os alunos estão ali atentos, estão acompanhando os passos do professor em sala de aula através da rede mundial de computadores, né, professor? É, a Unisul dá um suporte muito bom aos professores, aos docentes, na parte de capacitação, né? Mas a gente sabe que o professor, ele também não precisa saber tudo, né? O que ele tem é que ser o mediador desse processo. Exatamente, claro, claro. E a cada dia que passa, a cada aula que a gente tem a oportunidade de ministrar, a gente observa que esse movimento, ele agora é de mão dupla. Tanto o conhecimento, parte da construção dos alunos, quanto do professor que está liderando uma determinada turma, um determinado conteúdo. Professor Emílson, foi uma honra indescritível tê-lo conosco no programa. A Ciência Pesquisa te agradece muito por tudo. Não apenas por estar aqui, nós não... Eu sempre digo que não é meio feitiço jogar confete em ninguém, mas valorizar pessoas que nos bastidores fazem coisas brilhantes é uma obrigação nossa. E eu queria te cumprimentar por isso, te agradecer pelo carinho de ter aceitado o convite e dizer que nós estamos te esperando aqui brevemente para falarmos mais. Eu até tenho uma ideia, professor. Eu estou escrevendo, me surgiu uma ideia para escrever um livro. Eu vou dizer, que eu vou chamar de, a princípio, um título do provisório, Tesouro Jogado no Lixo, que é a observação de que no Brasil, as pessoas que têm muita experiência, em muitos casos, por ter uma idade mais avançada, são descartadas e eu chamo eles de tesouro. E esse descarte, ao descarte, eu chamo de lixo. Eu quero te convidar, quem sabe, um dia para falarmos mais sobre isso. Pode ser? Podemos falar. Eu quero deixar, então, os microfones e as câmeras da Unisul TV, a professora Emílson de Ciência Pesquisa, para a tua fala final. Nosso tempo está quase esgotado. Eu queria agradecer ao professor Gilson, ao Programa de Ciência Pesquisa, pela oportunidade de participar do programa e dizer que, para mim, que atuo tanto na parte da docência, quanto na área administrativa, na Pró-Reitoria de Administração Acadêmica, é um motivo de muito orgulho a gente ser convidado para participar de um programa desse, para mostrar um pouco do que fazemos aqui na universidade, dos rumos que a universidade está tomando, dos projetos que a gente desenvolve. Fui em sábado também falar alguma coisa sobre a nossa vida de participação voluntária. e isso cabe a cada um de nós, por menor que seja a atitude, a ação, empreender. E não é difícil, é só ter vontade que possibilidades têm. E quando a gente fala em voluntariado, não podemos pensar unicamente em dar assistência material. Acho que nós, numa condição privilegiada de ter podido concluir uma graduação, no meu caso específico, eu fiz três especializações e mais um mestrado. Eu acho que é a contrapartida para a comunidade que a gente deve e pode dar. É uma questão apenas de querer fazer. Então, finalizo agradecendo uma vez mais ao professor Gilson pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a universidade e sobre o que realizamos aqui e na nossa região. Muito obrigado, professor Emílson. Foi um prazer grande tê-lo conosco. Prazer foi o meu. Estivemos, então, com o professor, mestre Emílson Alano de Carvalho, ligado à gerência acadêmica da nossa universidade, professor de vários cursos de graduação, professor do Unistúdo Virtual, que faz um trabalho brilhante. E nós seguramente o teremos aqui, num outro momento, falando sobre coisas relevantes que a nossa universidade faz, especialmente com esses grandes e competentes profissionais que ficam nos bastidores fazendo um belíssimo trabalho, além da componente social, em especial do professor Emílson, que é uma coisa extremamente relevante. E você poderá rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Emílson no imensciencia.pesquisa.br. Bom, um grande abraço pra você que esteve conosco no Ciência e Pesquisa, um carinho todo especial ao Sérgio e ao Samuel, meus amigos especiais que estão ali fazendo a TV no Twitter, ao nosso câmera, que também teve o carinho de nos aguardar até o final deste programa. Um grande abraço e até a próxima semana com mais o Ciência e Pesquisa, com certeza. Música 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 Música